Ainda por cima é um de gol, oh, 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 oh Tô gastando pico-pão, pico-pão, pico-pão Só pra começar animado, então é assim, então Isso é batalha dos prazeres e não fai pelo moleque O que que vocês querem ver? Isso é batalha dos prazeres e não fai pelo moleque O que que vocês querem ver? Reper Reper Você se liga porque eu não tô de papo com você Você é muito olhada e você é todo chato E eu vou papar, se você é mal Você só precisa ir de cá, cheguei, você não vai papar Então você vai subir, então vai pra casa E você se liga porque eu não tô de papo com você Então você se liga, eu não vou sair E você se liga porque eu, o, o O Igo Mara, né, seu, tá bem E eu moro aqui, você é um morro Você mora lá, esconde de Os bandidos que peguem, você é um morro Não tô nem aí, então você se liga porque eu não sou E eu, então você, então eu sou da tinta Você é todo feio, você só fica, só fica assim Toda hora ainda já, já foi parar E você ficou de castigo, só, mas não deixa você Você só ficar lá, no, fazer isso, só quer ficar ficando de grande Certo família Vem a toca, vem aqui e responde, certo 45 segundos Satisfação pessoal, máximo respeito Obrigado pelo espaço Fala pra eles o que é o rap de aqui Mas mano você veio e falou que eu fico de castigo Eu mostro que a música é meu abrigo Cê sabe mano, tá bem Quem tá comigo porque eu tenho uma música aí dentro de mim Eu falo pra você que o rap é assim E com certeza rimando com os amiguin Aí meu mano, eu tô fazendo a geração Ficar mais pensante e a evolução Aí meu mano, é porque você é pequeno Só que eu quero ver você crescendo E tá sereno lá no futuro Sabe que ultrapassa os muros É porque é sem limite meu parceiro, tô seguro Cê sabe meu passo é informação Eu quero você no pique de tudo bom Aí meu mano, eu quero ver você reinando bem Cê sabe que a rima é boa e ela vai além Mas aí mano, é reinando nos pensamentos Cê sabe que eu tô pensando ainda pequeno Aí meu mano, eu tô pensando muito bem Falo pra você que o hip hop com qualidade nós tem Família, primeiro round Certo, família, muito barulho pro primeiro round Ok, ao meu lado esquerdo eu tenho meu mano DL Ao meu lado direito eu tenho meu mano DQ Só quem preferiu a rima do meu mano DQ Levanta a mão e faz barulho por favor Certo, só quem preferiu a rima do DL Levanta a mão e faz barulho por favor Vem aqui DL Cloramente DL, primeiro round De gol foi, de gol volta De gol foi, de gol volta Foi mal, foi mal, cês são tudo irmão Isso é a batalha dos prazeres Não faltam não, moleque, o que que vocês querem ver? A gente quer o rap, eu falo pra você Eu venho aqui, não é só pra aparecer Aí meu mano, é que o meu rap é o aço Eu tô aqui mano e eu não faço papel de palhaço Aí meu mano, até faço mais gracinha Cê sabe que com certeza a minha mente caminha Eu perdi o primeiro round, então pode pá Mas só que agora no segundo eu vou revolucionar Aí meu mano, só falta isso encaixar Eu falo pra você que eu falo aqui pra custar Aí meu mano, a mina tá querendo até saber Só que sabe quem tá rimando é o DL aqui Eu falo pra você, ele até vai ganhar esse round Cê sabe meu parceiro é underground Aí meu mano, é porque isso é vivência Eu gostei mesmo mano, da sua inteligência E continue no rap dando o seu melhor Cê sabe que o seu conhecimento não vai ao pó Cê sabe mano, ele vai dar muitos bons frutos Eu falo pra você mano, na ideia eu não permuto Certo, vem aqui a taca, DL responde Amassa meu mano Você se liga porque eu não tô amada E você se liga Calma, calma que eu vou se amar, vou se amar, vou se amar Assim ó Que isso é batalha dos prazeres e não faz pelo moleque O que que vocês querem ver? Reque! Que isso é batalha dos prazeres e não faz pelo moleque O que que vocês querem ver? Reque! Você se liga porque eu não faço nada E sim, você se liga porque eu não falo, é isso E você se liga porque eu não tô nada Então você se liga porque, porque você é todo chefe E você é só se manda Porque você, todo mundo tá aqui só chorando E você se liga porque você é muito cheirão Todo mundo debaixo e você só fica chorando Então você vai sair desse rap e vai pra tua casa Porque tá de noite e você vai dormir Porque tá de noite Então quer dizer que de noite é pra dormir De dia é pra você contar o que o rap tem todo dia Barulho pra batalha, mãe Certo Ao meu lado esquerdo Ao meu lado esquerdo eu tenho o meu mano DL E ao meu lado direito eu tenho o meu mano de gão Certo? De gão E aqui Arquivo do rap RJ, pô Tá ligado? Se inscreve lá Arquivo do rap RJ Mas foco no trabalho Ao meu lado esquerdo eu tenho D aqui Só que preferiu a rima do 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 D aqui Levanta a mão e faz barulho por favor Vocês rocam pra caralho Barulho pro DL Barulho pro DL aqui Barulho pro terceiro malde Porra, vai me derrubar? Chilet, vai me derrubar lá Chilet, vocês estão me ouvindo na moral? Estão me ouvindo? Sim Não Agora você vai falar quatro vezes e ele quatro vezes, tá? Quatro puto, trouxa Estão, esquece o telefone Isso é batalha dos prazeres do novo Pelo moleque, o que é que vocês querem ver? Rap Isso é batalha dos prazeres do novo Pelo moleque, o que é que vocês querem ver? Rap Você se rica porque eu não soube nada de você Eu tô bicheta, você só se rica porque eu tô aqui na parte E você só fica aí Você sabe que meu rap não é moda Eu chego aqui nos prazeres e você tira zero na prova? Aí meu mano, então falta você estudar Eu falo pra você que eu vim para intercalar Você não faz o dever de casa Então você não vai pra escola pra ficar estudando Só ficar pra escola só pra ficar brincando Então você se liga porque você vai compartilhar Sabe meu mano, você fica só olhando o zap Foi fazer o teste, quebrou a ponta do lápis Aí meu mano, ficou assim a tinta da sua caneta Eu falo pra você o rap aqui na prancheta Você se liga porque eu faço isso não Você quer buraco, se bota na tinta e bota na sua boca Você só fica no chão e se enrola, se limpa Você sabe mano, é que a minha ideia é boa Que é passar de ano sem respeitar a sua professora Caramba, eu não consigo entender isso Eu falo pra você que o rap é meu compromisso Você se liga porque você faz O dever de casa então você só vomita Você toma banho, fica porra Então você só fica pegando o ombro Ei, ó, ó É tipo assim, ó Você falou que eu não tô no banho, mano O céu vai tá azul Eu não tomo banho, mas eu comprei um novo shampoo Aí meu mano, até um condicionador Eu falo pra você a poesia, meu amor Barulho pra batalha, família É isso, é isso Família Terceiro round, certo? Só um passa Só quem preferiu o freestyle do meu mano Dê aqui, levanta a mão e faz barulho, por favor Certo, só quem preferiu o freestyle do meu mano Dê L, levanta a mão e faz barulho, por favor Claramente Dê L, certo?